Você tá me dizendo que você achava que o Bolsonaro era infiltrado da esquerda? Da esquerda, essa fala dele nunca foi desmentida, isso foi uma matéria que tá lá. Com quem que você tava falando? Missão dada, missão cumprida? Eu não tava falando com ninguém. Ué, não tava ao telefone? Não estava ao telefone, senhora Paula. Ué, não, tem a filmagem. Mas então vamos fazer a quebra de sigilo do telefônico dela? A gente vai pedir essa quebra de sigilo? Porque a senhora tem como provar isso? Por quê? Porque eu sou a favor da senhora, tá aqui. Eu sou a favor do Adriano Machado, tá aqui. E eu sou a favor de todos os vândalos que quebraram, sejam presos. E a senhora tava fazendo o quê lá? Se a senhora não defendia o ex-presidente da república. A senhora é uma das infiltradas que está querendo confundir a todo esse movimento. Que é um movimento, sim, é um movimento de senhores, de senhoras que amam esse Brasil. Ana Priscila, a senhora precisa deixar isso claro. Porque teve gente que destruiu o patrimônio público e essas pessoas têm que estar presas. E vou dizer, não estão. Não estão. A senhora tá sendo usada. A senhora falou, missão dada, missão cumprida com quem? Quem era essa pessoa que a senhora tava respondendo, missão dada e missão cumprida? Aqui cabe uma quebra de sigilo telefônico. Qual era o telefone que a senhora tava falando, que a senhora falou, missão dada e missão cumprida?